Olá, pessoal, eu sou a Tecaste. Sejam bem-vindos ao canal Anissérie. E no vídeo de hoje, vou fazer só uma comparação rápida, tá? Entre as quatro novelas, né? Café com Aroma de Mulher, da Colômbia, e as duas Café com Aroma de Mulher, Mexicana, e a outra colombiana, com parceria com a Telecom. Vamos ver qual dessas quatro é a melhor? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. A primeira novela foi Café com Aroma de Mulher, da Colômbia, pela RCN. Foi de 1994, protagonizada por Margarita Rosa e Gaieger. E conta aquela história, né? Da gaivota, aquela colhedora de café que vai todo ano, né? Vai com a sua mãe colher café, aí o dono da fazenda morre, né? E vai, os herdeiros, os netos vão para a fazenda. E ela vai conhecer a gaivota, o Sebastião, com quem ela se apaixona. E vai viver aquela história de amor impossível, entre a coletora de café e o rico neto, né? Herdeiro de uma fazenda e de um império, né? De café. E aí vocês vão ver a história, né? Que vai ter aquelas confusões, ela vai acabar, né? Essa gaivota ficando grávida, e esse Sebastião vai ter que voltar para Londres para terminar os seus estudos. O que faz a gaivota? Vai para lá. E quando ele volta, né? Ele descobre que ela foi com o fotógrafo, aquela rede de prostituição, que ela no final não foi se prostituir, ela conseguiu ir embora. E quando ela volta, ela volta atrasada, ele já se casou. Aí aquela confusão toda. Aí deu esse grande, estrondoso sucesso. Aí o que fez o México, né? Fez duas produções. A primeira, em 2001, né? Quando seis, minha. Com a nossa querida Silvia Navarro, que é da TV Azteca, que conta a mesma história, só que eu quero dizer gaivota, ela é Paloma. Então a Paloma, né? Com a sua mãe, vão colher café, né? E aí ela conhece o Diego, né? Que é o neto, o avô que morre no início da novela, onde lá ela e a mãe dela colhem café. Então ela se envolve com ele, né? Só que aí ele vai terminar os estudos dele em Londres e vai marcar com ela que um ano depois, né? Na época da colheita, eles voltam para se encontrar. E o que ela faz? A mesma coisa. Ela vai com o fotógrafo e ela corre para ir atrás dele. Quando volta, ela volta atrasada, ele com raiva por escutar que ela foi se prostituir. Na Europa, ele vai e casa. Num casamento onde não há sexo em nenhuma das duas novelas, tá? Só que essa, da TV Azteca, ela foi um pouquinho aumentada no final. porque ela teve uma boa audiência, inclusive até ganhando da Televisa, ela teve um esticamento. E assim, colocando algumas coisas, alguns elementos maiores no final, fazendo com que a esposa do Fabián fosse pior ainda. Ela vai raptar a Paloma. Esse Fabián, ele acaba fazendo um monte de confusão, ele acaba querendo botar o revólver na cabeça da família toda. E quando acaba disputando com o primo, né? Com o Diego, ele acaba tomando um tiro e morre. Então tem um pouquinho mais, para eles demonizarem um pouquinho mais esse final, modificarem, eles botaram um pouquinho mais de maldade. Aí nós vamos ver Destilando Amor, que é de 2007, uma versão da Televisa. Muita gente achou que não ia dar, porque foi pouco tempo depois. Foi protagonizada por Angélica Rivera e Eduardo Inhanes. Conta a mesma história, sombra dos nomes. E a plantação, que vai ser plantação de café, é plantação de gelgaves, ressaltando a cultura do México para produzir tequila, que é o encontro da gaivota com o Rodrigo, que é o neto, né? Que o avô morre, o mundo vai para a fazenda, para o enterro do avô, e ela acaba encontrando esse Rodrigo, que é o neto. E ela se envolve, a gaivota, acontece a mesma coisa, eles planejam, ela fica grávida, e ela vai se encontrar com o fotógrafo, e ela viaja para o exterior, atrás dele. Só que nessa explica mais, né? Mostra ela toda quebrada, ela fugindo do negócio da rede de prostituição, e vai ser a mesma coisa. Depois eles vão, vão tentar se encontrar, e depois nós temos a última adaptação, que é café com aroma de mulher, pela RCN, em convênio com a Telemundo, que é com o Ilha Levi e a Laura Londonho, que é uma versão mais moderna, né? Eles não são netos, né? É filhos. Então vai mostrar, né, que não existe mais aquela história do Sebastião só poder ter relação com a mulher que ele ama, que era o que acontecia nas outras novelas. ele já morava com essa Lúcia em Nova Iorque há alguns anos, só que depois eles brigaram, então ele veio para o enterro do pai na fazenda, aonde ele conhece a Gaivota. Só que aí ele já apresenta a Gaivota para toda a família. Ele gosta da Gaivota, quer ficar com a Gaivota, mas aí ele trabalha em Nova Iorque, então ele tem que voltar. Então é aquela confusão toda da família. Ela vai, ela fica grávida, vai para Nova Iorque para falar com ele, mas acaba não contando porque a outra, a Lúcia também diz que está grávida, então ela pega, vai embora, volta, só que aí essa é uma uma Gaivota diferente, uma Gaivota mais empoderada, ela vai trabalhar, ela vai fazer uma cooperativa, ela não vai ser secretária que nem as outras da empresa. Ela não vai modificar, ela vai ficar igual, ela só vai defender os interesses das coletoras de café e formar uma cooperativa. e depois no final o meio xoxo, ela fica com o Sebastião. Então qual é a diferença delas? A primeira, com o Gaieger, ela vai ser secretária, porque ninguém conhece, a família não conhece. A Gaivota, que muda de nome e vai ser secretária, quando ela volta do exterior ela volta mudada, ela aprendeu línguas, então ela vai trabalhar na firma da família desse Sebastião. A mesma coisa acontece quando se esmia, a Paloma vai para o exterior, quando ela volta, ela já volta diferente. Ela volta mais culta e ela volta, ela se modifica e vai trabalhar como secretária na firma dessa família. Porque ninguém conhece ela, só o Diego. E a mesma coisa acontece em Destilando Amor. A Gaia volta, quando volta do exterior, depois de voltar e ter a sua frustração de encontrar o seu amado casado, ela volta e se modifica. Ela volta mais instruída, estudada, falando línguas e vai trabalhar como secretária na firma da família do seu amado. Já na de 2021, eles mudaram quase que tudo. Ela não vai trabalhar como secretária, ela vai ter a própria cooperativa dela. ela vai encontrar com ele depois. E vai ter muitas histórias porque eles não são netos, eles são filhos. Então vai contar muita história da família, dos filhos. Eu achei assim que a história de amor mais xoxa que teve foi dessa última, Café com Aroma de Mulher, com William Levy. Assim, as quatro novelas, no caso, a primeira gaivota da colombiana, ela é mais educada. Ela tem lá os barracos dela, mas é bem menos. e ela vai, estuda e vai trabalhar como secretária. Já a outra, com a Silvia Navarro, ela, que é a Paloma, que não é gaivota, ela também. Ela sim é um pouquinho mais sexy porque ela anda de vestido e ela também é barraqueira. Porque quando as pessoas vão lá falar com ela, grita, a berra quer bater nos homens e depois também ela vai ter a sua transformação. Mas também não é uma transformação tão grande assim porque ela também continua barraqueira. E na textilando amor, a gaivota também, ela desde o início, ela é uma gaivota barraqueira. Porque ela briga, ela quer bater, ela arruma maior confusão. E, coitada, e quando ela vai então para a Europa, ela se quebra toda. Coitada, essa daí sofre a beça. E temos a gaivota, a última gaivota, né, que é de 2021, é uma gaivota mais empoderada. Ela vai, ela volta da Europa, né, ela tem o filho, ela não perde o filho, porque nas outras três ela perde o filho, e ela volta e ela quer colocar a cooperativa dela. Ela não vai se modificar, não vai falar línguas. Ela é uma pessoa mais empoderada, ela vai querer trabalhar na terra, fazer a cooperativa dela, ajudar as mulheres coletoras de café, porque há muita diversidade ali, os homens não aceitam muitas mulheres, então ela vai montar a sua própria cooperativa ajudando, né, isso é um ponto diferencial dessa última, tá, de 2021. Mas, praticamente, é mais ou menos a mesma coisa. E na TV Azteca, né, teve que ter um pouquinho mais de drama, porque ela foi, como eu falei, ela foi esticada. Então, ela teve, né, porque na primeira, na Café com Aroma de Mulher com o Gaegger, né, o primo é preso. Nessa, essa, quando se esmia, o primo morre numa disputa de tiro com o outro primo. No Destilando Amor, esse Arom, esse primo, é condenado à pena de morte. E, no Café com Aroma de Mulher de 2021, esse Ivan é apenas preso. Tá? Então, aí, tem essas diferenças. Tá? Nas gaivotas. Mas, assim, a história tem mais ou menos a mesma essência. Mas, acho que o que chama bem a atenção é o romance, que eu achei que teve bastante romance, principalmente no Café com Aroma de Mulher com o Gaegger, né, depois com a Silvia Navarro também, mas eu já achei bem mais na primeira, porque na primeira mostra muito mais o casal. E na última, com o Llevy, assim, eu não achei que houve, assim, um... Não achei o casal, assim, porque teve tantas coisas, teve que mostrar a família, e se esqueceram do casal, daquele amor que unia que unia o Sebastião com a Gaivota, ou que unia a Paloma com o Diego, ou que unia a Gaivota com o Rodrigo. Eles esqueceram isso. Nas outras, o amor é maior, é mais bonito. Eu não sei, lá fora, onde foi exibida, Café com Aroma de Mulher de 2021, não deu audiência esperada. Já, Destilando Amor, deu audiência esperada no México. aqui no Brasil, foi que não deu, o SBT com um mês, cancelou, tirou a novela do ar. A da TV Azteca, quando se esmia, ela deu uma baita de uma audiência, dando dores de cabeça para a Televisa. E a primeira, a colombiana, também, teve altos índices de audiência. Tá? Então, eu não sei se o... A história tem que ser aquele tipo, aquela mulher, né? simples, camponesa, que se apaixona por um rico, aquele homem que não pode ter relações sexuais com outra mulher, a não ser que a sua mulher amada, esse que seja o segredo da novela, porque, quando mudou um pouquinho já com o Willi Levy, né? Já não teve tanta audiência aonde passou. Mas aí, e vocês? Qual dessas novelas vocês já assistiram? Deixe nos comentários qual das quatro você mais gostou. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal N-Série. Ative o sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!